Música Meu nome é Mauro, Mauro Nogueira de Oliveira, eu trabalho com grupos há 30 anos. Nesse período todo, nesses 30 anos dessa minha trajetória, aprendi muitas coisas. E uma delas é uma forma de ver liderança que eu quero falar para vocês. Por que liderança? Eu fiz uma pesquisa no Google e coloquei a frase, características do empreendedor. Peguei os primeiros 11 sites que apareceram. E nesses 11 sites que apareceram, apareceram características, em alguns deles as mesmas características, em outras diferentes. Mas a liderança, incrível, minha surpresa, apareceu entre as menos citadas. Não vou dizer minha surpresa. Depois passei a entender um pouco melhor por que que não é uma das mais citadas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então, dessas características que eu encontrei nesses 11 sites pesquisados, as que me chamaram a atenção, estão presentes em todos eles. Sonho, inovação, iniciativa, riscos, foco, compartilhar, conhecer o mercado, buscar aperfeiçoamento, persistência, insatisfação, decisão, respeito humano, organização, autoconfiança, planejamento, liderança e curiosidade. Desses todos aqui, alguns estão em todos os sites, mais ou menos citados. Eu optei em trabalhar com os mais citados. E os mais citados foram, em primeiro lugar, foco. Dos 11 pesquisados, 9 trazem o foco. E imagino que o foco realmente deve ser uma das mais importantes características. O empreendedor não pode ser uma pessoa dispersiva, ele não pode empreender em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a importância do foco é fundamental. A segunda mais citada foi a persistência. Também entendo que a persistência é... Define o foco e vai atrás, vai buscar, não espera as coisas acontecerem, faz as coisas acontecerem. Aí depois temos, junto com a persistência, tem empatado também a capacidade de correr riscos. Então, imagino que o empreender é não saber com certeza, é não ter certeza o que acontecerá, o que aguarda como resultado. Então, precisa ter uma boa capacidade de lidar e correr riscos. Ok. Aí depois tem o conhecimento do mercado. Tem um foco, vou buscar esse foco em que? Não vou empreender em algo que o mercado não está precisando ou não está demandando. Vou empreender em algo que possa ser útil, prestar resultados, mostrar resultados, tanto para a sociedade quanto para o empreendedor. E aí depois de conhecer o mercado, vem o planejamento, iniciativa e liderança. Acredito que a iniciativa está muito próxima do foco também. Mas planejamento e liderança. O planejamento eu acho que dá para dividir em duas partes. Uma parte individual e outra parte depois coletiva. Por que isso? Porque as características que eu vi até aqui são essencialmente individualistas. São essencialmente do empreendedor, talvez até antes de iniciar o negócio. A iniciativa, o foco, a persistência, o conhecimento do mercado, a capacidade de correr riscos. Características essencialmente individualistas. Quando começa o planejamento e a liderança, começa a haver uma relação com pessoas. O planejamento em duas partes. Tem uma parte que é individual. O empreendedor antes de se lançar, antes de buscar recursos, antes de buscar pessoas, antes de buscar parceiros no seu sonho. Ele vai planejar isso também, não vai se tocar, se atirar de uma forma sem saber o que quer e onde quer, quando quer chegar. E tem uma outra parte que já é depois, então, o planejar já trazendo pessoas para trabalhar junto consigo. Então, o planejamento dá para ver uma parte que é individual e uma parte que é coletiva. Agora, a liderança não tem individual nem coletivo. Características que denotam um forte cunho individualista. Dentre os quatro menos citados, iniciativa, conhecer o mercado, planejamento e liderança, as três primeiras são características individualistas. Somente a liderança implica em conhecer e entrar em contato, em conviver com outras pessoas. Há dois pontos que eu quero abordar com vocês nesse tempo. O primeiro, e não vai nenhuma crítica, nem julgamento, me parece que o empreendedor precisa ter o cacuete desse individualismo. Ele precisa ser um sonhador, ele precisa ser um fazedor, ele precisa tomar iniciativa sem precisar da autorização de alguém para isso. Ele é um individualista, ele não está muito preocupado com a aprovação dos outros. Por conhecer como os grupos funcionam, eu não tenho medo de afirmar que a decisão grupal pode até ser a mais sábia, a mais adequada, mas ela leva muito tempo. E o empreendedor, ele não tem a paciência, me dá a impressão que ele não tem a paciência, ele não tem muita paciência com o tempo. Ele quer ver as coisas acontecerem. Então, nesse momento onde ele está fazendo o seu empreendimento crescer, ele precisa ser individualista, ele precisa estar sozinho e tomar decisões sozinhos. A capacidade de correr risco é essencialmente do indivíduo. O grupo é muito mais propenso ao equilíbrio, a buscar o equilíbrio. O grupo tem um certo receio de sair de onde está para ir para um outro patamar. Então, o risco é individual. Focar e persistir em busca desse foco somente é possível desenvolver num grupo que esteja trabalhando há muito tempo junto, que tenha muita consciência da utilização, consciência e disponibilidade da utilização dos recursos dos seus membros, e isso leva tempo. Novamente, entra a variável tempo que o empreendedor prefere que as coisas sejam mais rápidas. O empreendedor que tem foco no seu produto, no seu negócio, podemos até dizer assim, ele voa enquanto o grupo corre. Então, isso não é garantia de que o resultado seja melhor. Muitas vezes o empreendedor chega num resultado que não lhe satisfaz, porque não ouviu outras pessoas, porque não buscou informações, porque não buscou compartilhar. Mas decisões individuais, iniciativa individual é mais forte, mais rápida, em tomando individualmente. No quinto grupo. O planejamento, duas formas de fazer. E conforme a forma, muda o foco. O planejamento antes do empreendimento, feito pelo empreendedor, é individual. E o planejamento, depois que o empreendimento nasceu, nasceu não necessariamente, ele precisa estar no mercado, mas a ideia já está formada, ele sabe bem o que quer, o foco está definido. Então, nesse momento, o planejamento precisa contar com outras pessoas. Então, são dois momentos de planejamento. O coletivo é uma segunda etapa desse processo. Agora, a liderança só vai aparecer quando o empreendedor já atingiu uma outra etapa do seu empreendimento. Quando ele vai precisar de pessoas para trabalharem com ele. Me permitam, então, por causa disso, em função disso, falar um pouco sobre liderança. O que eu entendo sobre liderança. Não vou falar sobre estilos de liderança. Vou falar sobre o processo de liderança. Nós sabemos que um grupo opera, simultaneamente, em dois níveis. Num nível que vamos denominar nível tarefa, e num outro nível que vamos denominar nível emoção. O líder da tarefa é aquele que define o que, como, quando, onde, quem. É aquele que proveu os recursos. É aquele que age racionalmente, assertivamente. Aquele que tem o pé no chão. Aquele que sabe onde quer chegar. Esse é o líder da tarefa. O líder do nível emoção é aquele que está disponível para o grupo quando percebe que o clima do grupo não está muito bom. Quando percebe que algum participante do grupo precisa de um ouvido ou de um ombro. Quando percebe que, às vezes, precisa convidar o grupo a dar uma pausa, dar uma parada na realização da tarefa, para que possa rever alguns dos seus processos. Esse é o líder da emoção. O empreendedor, por definição, é o líder da tarefa. Nenhum empreendedor vai começar o seu empreendimento pensando e se preocupando no clima com que o grupo vai produzir o resultado do seu trabalho. Ele está preocupado, focado na tarefa. Esse é o papel do empreendedor, nada contra. É isso mesmo. Quando este empreendedor, líder da tarefa, consegue também ser o líder do nível emocional do grupo, essa é uma situação que satisfaz ao grupo e ao empreendedor. Agora, dependendo, ou se o líder da tarefa não conseguir satisfazer o nível emocional do grupo, alguém do grupo surgirá para ocupar esse espaço de liderança. Porque o grupo precisa dos dois níveis simultaneamente. A forma como o líder da tarefa, o empreendedor, desenvolve essa liderança da tarefa, vai fazer com que a produção desse líder vindo do grupo seja apoiadora ou contestadora. Se essa liderança da tarefa for exercida de uma forma madura, adulta, assertiva, educada, for desta forma, muito provável que produza um líder colaborador. Um líder do nível emocional colaborador. Agora, se essa liderança for exercida de uma forma autocrática, déspota, desrespeitadora, produzirá um líder contestador. E aí, então, a qualidade da tarefa cai, aparecem os boicotes, a rebeldia, e o tempo para administrar conflitos vai ser muito maior, ou vai tirar energia da realização da tarefa para a resolução de conflitos. Então, como o empreendedor, aí o resultado dessa pesquisa que eu fiz nesses sites, o empreendedor não se prepara, me dá a impressão que ele não se prepara para trabalhar com o nível emocional do grupo. Alguns, eu não me lembro o nome, mas tem um caso clássico, que parece que foi o McDonald's, que eram dois irmãos, que entre fracassos e sucessos, conseguiram acertar o sanduíche, e aí pensavam que podiam se expandir pelo mundo. Não conseguiram realizar esse sonho. Quem realizou foi um terceiro que trabalhava com o grupo. Trabalhava com a tarefa e trabalhava com o grupo. Então, o empreendedor, uma auto-observação, consciência de si mesmo, conseguir chegar nesse resultado, eu não tenho essas características para trabalhar com o nível emocional do grupo, que bom se eu puder buscar um parceiro, um sócio, que possa suprir essa minha deficiência, e aí então nós vamos estar trabalhando com os dois níveis do grupo. Mas aí é necessário desprendimento, aí é necessário compartilhar, aprender a compartilhar. Aí é necessário algumas outras decisões. É possível treinar o exercício da autoridade. É muito possível, é muito patível, tem treinamentos, alguns são chamados até de treinamentos de liderança. Na realidade, está treinando a liderança da tarefa, que é o exercício da autoridade. Não está treinando a liderança emocional. Essa não dá para ser treinada. Eu posso ser o líder da emoção num grupo e não conseguir ser o líder da emoção em outro. Porque quem referenda a liderança da emoção é o grupo. Não depende de um desejo meu. Então, eu posso treinar alguém a desempenhar autoridade, ocupar o seu espaço de poder. Agora, não é possível treinar alguém para ser líder da emoção de um grupo. Tem uma frase, até eu não sei quem disse, mas eu ouvi e gostei, de que uma boa liderança transforma um negócio medíocre num belo negócio. A ausência de liderança transforma um belo negócio, pode transformar um belo negócio num negócio medíocre. O líder da tarefa é aquele que tem a preocupação, tem o objetivo de buscar respostas ao quê, como, quando, onde, quem fará isso, aquilo. É aquele que distribui os recursos para que o grupo trabalhe. É aquele que ele... Uma característica do líder da tarefa é a razão, é a assertividade, é a objetividade. Ele tem o resultado a ser obtido num determinado espaço de tempo. Então, o líder da tarefa lida com mensurações, tempo, espaço, recursos. O líder da tarefa, normalmente, normalmente, é indicado por, digamos, vamos pensar numa empresa que já exista. O líder da tarefa, ele é colocado naquela posição de chefe, gerente, supervisor, diretor. Ele é trazido para aquela posição e com uma tarefa a ser realizada. Você tem resultados a serem obtidos, através do grupo. Esse é o líder da tarefa. O líder do nível emocional é aquele que não tem a preocupação com o quê, como, quando, quando, quem faça ou não. Mas, sim, como é que está o clima daquele grupo? Como é que aquele grupo está conseguindo dialogar entre os seus participantes? Como é que aquele grupo está conseguindo dialogar com o seu líder da tarefa? Como é que as relações estão acontecendo naquele grupo? Está havendo satisfação naquele grupo ou insatisfação, descontentamento? Se estiver havendo isso, o líder da emoção vai se preocupar em ouvir quais as causas, por que isso está acontecendo e vai procurar, não satisfazer o grupo, mas trabalhar com o grupo. Como é que podemos resolver essas situações que estão provocando insatisfação? Por isso que o grupo espera que o mesmo líder satisfaça os dois níveis. Porque quando o mesmo líder satisfaz os dois níveis, o grupo não precisa escolher entre os seus pares alguém para satisfazer. E, às vezes, essa escolha vai depender da forma como a liderança da tarefa é exercida. Pode, inclusive, gerar competição entre os membros do grupo, entre líderes que queiram se candidatar a líderes, para ver quem vai satisfazer o nível emocional. Gera mais conflitos ainda que o líder da tarefa. Se não estiver olhando para isso, vai perder na qualidade do resultado, vai perder no tempo de realização da tarefa, vai perder nos boicotes que vão acontecer, e o clima vai ficando mais difícil para ser trabalhado. Não depende de ti te tornar o líder da emoção, o líder da emoção. Depende se... Eu tenho o teu desejo e também tenho o referendo do grupo. Se o grupo te aceita como líder do nível emocional, ok. Mas não depende de um desejo do líder da tarefa ser o líder emocional. Ele pode ter o desejo, mas não terá a garantia se o grupo não aceitá-lo como líder da emoção. O clima, a qualidade, a tarefa sendo realizada no prazo que foi definido, sem que haja necessidade de cobrança, de muita cobrança. Uma certa cobrança sempre precisa haver, mas há um desgaste, há menos desgaste em todos os processos. Quando o grupo está satisfeito, e satisfeito, o que eu digo é estar satisfeito com a tarefa, porque eu também preciso gostar do que eu faço, eu preciso também, como membro de um grupo, eu preciso me realizar naquela tarefa que eu faço. Agora, também que está satisfeito no nível emocional, eu gosto daquele ambiente, eu convivo bem com aquelas pessoas, isso não significa ser irmãozinho, está todo mundo de mão dada, beijinhos para cá, beijinhos para lá, não. Eu me sinto bem neste grupo, eu me sinto bem com essa pessoa que é o meu líder. Eu, de uma certa forma, eu estou, não sei se uma realização, mas eu não tenho queixas. Então, quando isto está acontecendo, está havendo um bom clima. E o clima é resultado de que o nível, a tarefa é satisfeito, e o nível emocional é satisfeito. Os dois são simultâneos. Um bom clima, com um líder muito autoritário, ou melhor, um bom clima, com um líder ausente da tarefa, bom, fale, não é a falência. Todo mundo se dá bem, mas não tem quem cobre, não tem quem defina, não tem quem oriente. Fale. Então, não é um melhor do que o outro, os dois precisam existir simultaneamente. Chama. De uma forma adulta, madura e clara. Chama para ser teu parceiro. Chama. Ou sócio, ou, né, eu não sei, vocês, talvez tenham mais experiência que eu até, mas sei de que alguns líderes, alguns empreendedores, aprenderam na dor. E sei de algumas notícias que jovens empreendedores estão chamando velhos aposentados para trabalharem junto consigo. Vamos dizer assim, um paizão. Mas não um paizão para botar no colo. Não um paizão para passar a mão na cabeça. Mas alguém que venha trazer a emoção para aquele mundo. Ou que venha trabalhar com a emoção daquele mundo. Porque se o nível emocional não está satisfeito, a emoção precisa sair por algum lugar. Emoção. Vem de emóvel. Se movimenta. E para fora. Movimentação para fora. Se a emoção não está satisfeita, ela vai sair para fora. Vai sair para fora de que forma? Canalizada para a tarefa ou canalizada para a oposição. Então, se eu puder trabalhar a emoção do grupo para que ela seja canalizada para a tarefa, então aí, ok. É energia. Tem uma certa probabilidade de bons resultados. Esse é um grande questão. Se tenta, se tenta, é uma tentativa. Não se consegue. Vamos tentar produzir líderes da tarefa? Ok. Ensina a delegar, ensina a controlar, ensina a ter uma boa conversação, ensina... Tudo isso é possível treinar. Tudo isso. Agora, treinar. Ser confiante. Ser confiável. ser ouvido. Não tem como treinar isso. Não tem como treinar isso. E cada grupo tem esse... Tem diferença. Tanto que quem é líder da emoção num grupo, não necessariamente será líder da emoção em outro grupo. Tem alguns grupos onde o líder da emoção precisa ser mais... Tem outros grupos onde o líder da emoção precisa ser mais... Mais irmão. Diferente, né? Estou usando termos para diferenciar. Então, que tipo... Não posso dizer que tipo de... Não gosto de dizer que tipo de líder da emoção eu posso ser. Eu não sei. Eu não sei. Agora, sei que o grupo, e isso não sou eu só quem digo, o grupo vai eleger líderes do nível emocional, se o seu líder da tarefa não satisfazer o nível emocional. Isso vai. Não. Se tu como gestor da tua pequena empresa faz essa reflexão, tu está já quase que pronto para ser o líder da emoção. O líder da emoção não faz essa reflexão. Ou melhor, o líder da tarefa não faz essa reflexão. Ele já parte direto para a demissão. Agora, quando faz essa reflexão, o que que está acontecendo? Que está caindo a qualidade, que está, né, está diminuindo a quantidade, o que que está acontecendo? Quando eu me faço essa pergunta, onde é que eu vou, onde é que eu posso buscar essa resposta? Juntou o grupo. E quando eu saio, saio não, quando eu levo junto a liderança da tarefa, e vou, encontro o meu grupo para conversar sobre isso, eu já estou sendo o líder da emoção. Wilfred Rupert Bion é um psicanalista inglês que escreveu um livro, Experiências em Grupo. É uma teoria toda a respeito de grupo, que, não que vá na contramão, mas até Bion, a teoria de Bion fez com que surgissem muitas teorias, muitas escolas, como sendo possível treinar o líder da emoção. Não é possível. Por isso eu falei no início, que eu quero conversar sobre processo de liderança, e não sobre estilos de liderança. Eu acho que existem estilos de autoridade, estilos de liderança da tarefa. Tem líderes da tarefa democráticos, autoritários, para mim não é estilo, é estilo de liderança da tarefa. Agora, estilo de liderança da emoção, aí vai depender do grupo. O grupo, vou reafirmar, eu posso ser o líder da emoção de um grupo, e não ser nenhum outro. Se o grupo não quer aquela liderança, que tem características minhas, se o grupo não quer alguém que saiba ouvir, o grupo quer alguém que lhe diga onde ir. É uma outra forma. E eu não sei dizer para um grupo onde ir, eu sei ouvir. Eu acho que é importante ter claro isso, para que o empreendedor, para que o gestor da pequena, média empresa, possa se perguntar, o que está acontecendo com o meu grupo, que está caindo a qualidade, que o resultado não está sendo satisfatório. Onde é que, não é o grupo, até posso afirmar, o grupo dificilmente falha sozinho. Onde é que está havendo? Um exemplo mais clássico que existe. As lideranças sindicais surgiram de empresas onde não se fazia presente o líder do nível emoção. Aí as empresas começaram a se preocupar com o nível emocional dos grupos. Aí, hoje, o que é liderança sindical surgida ultimamente? Quem? Agradeço a disponibilidade de vocês em me ouvir. E se tiverem interesse, curiosidade em buscar mais informações a respeito do tema, vocês vão encontrar no meu blog, artesania de relações, e o meu e-mail é mauro.nogueira.oliveira.gmail.com Obrigado. Tchau, 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 tchau Tchau.